Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu vou contar assim. Alguém passou o dia fora, né? Aí chegou em casa, até olhando o relógio, 5 e 26. Aí, ele já chegou no meu ombro assim, ó, todo acelerado e já falando, não foi eu, não foi eu. Aí vocês me digam, vê se vocês concordam comigo. Quando alguém passa o dia fora e já chega falando, não foi eu, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, gente. Quem foi então e o que que houve? Pode desenrolar o assunto, vai desenrolando o assunto, porque nós estamos querendo saber o que que houve. Eu tô toda descabelada aqui. Ei, eu quero saber, e os seus seguidores também querem saber, qual o motivo do aceleramento? E o que que você aprontou? O que que você aprontou? O que? Você aprontou sim, Bicudo. Aprontou, gente, aprontou. Eu sei que ele aprontou, eu sei. E eu descobri, gente, descobri que o Bicudo, agora deu pra entrar pelas janelas alheias. Não, não adianta disfarçar. Não, não adianta. Não, não adianta disfarçar. Aí, agora já se joga. Não adianta disfarçar, porque aqui todo mundo já te conhece. Já tem um baita tempo que os seguidores te acompanham aqui, nas outras plataformas. Então, eles já conhecem o Meliante, que nós temos aqui. É, e agora descobrimos que o Bicudo anda entrando por janelas alheias. Olha, olha. Pera aí, Bicudo. É, tá entrando por janelas alheias, que não deveria entrar, porque é a casa dos vizinhos. E vai lá fazer o quê? Me diga. O quê que foi fazer na casa dos outros? Ai, ai, ai. Sobe, sobe, sobe direito. Sobe direito. Olha, olha a situação. Ai, mas agarrar no meu pescoço também não tem condições, né? É o louro. É o louro, né, Bicudo? É bem o louro. É bem o louro. Ninguém... Aí ele disfarça, disfarça, né, Bicudo? O Bicudo, o lema dele é disfarçar. É, disfarçar. Vai? Vai? Aí vocês me falam. Deixa nos comentários aí se vocês acham que o Bicudo aprontou ou não aprontou. Até amanhã a gente descobre o que aconteceu. Não, não, não. Não belisca. Fica quieta aqui. Não disfarça. Não disfarça. Ó, os louros chegou pra dormir, ó. Os louros chegam aqui, gente, ó. Nesses pés de teca. Agora, agora ele deu pra coar cachorro. Tá disfarçado, né, Bicudo? Tá disfarçado, gente. Pensa, não cai que disfarça na hora que... Na hora que o bicho pega pro lado dele. É. Pensa. Disfarça que eu nunca vi. É. Ó, os louros fazendo farra porque veio dormir. Ó a ignorância do Bicudo, gente. O que é isso? Ó. O que é isso agora? Agora ele vai ficar aqui disfarçando, gente. Olha lá o tanto de louro que tem lá em cima. Você não vai lá com eles? Vai lá. Você não é o cara? Você não é o cara? Você não é o cara? Vai lá. Essas horas é a hora que ele chega, gente. Tá dormindo. Estão ali fazendo a farra. Estão ali fazendo a farra, né, Bicudo? Manda um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o joinha aí pra nós. Deixa o comentário aí. Se vocês acham que o Bicudo aprontou. Olha o que que ele arrumou. Mamãe, eu arrumou. Tchau, gente. Tchau, gente.